Glória a Deus, aleluias, quero aqui agora estar passando a oportunidade para a nossa pastora, está trazendo um testemunho Oh, aleluia, paz do Senhor, igreja Que maravilha estarmos aqui, louvando, adorando e bem dizendo o nosso Deus nesse culto No dia do Senhor, né, o domingo, dia do Senhor Já tivemos hoje aqui uma escola bíblica abençoada, um número bem resumido de irmãos adultos, um número resumido também de crianças Mas com uma palavra poderosa, né, somos ovelhas do redil do Senhor e Ele se preocupa conosco, Ele cuida de nós E tem o prazer de chamar-nos de suas ovelhas Aprendemos nessa manhã Então eu quero aproveitar e convidá-los para estarem na próxima EBD Começa o dia do Senhor na casa do Senhor, né E a noite o grande culto para a glória dEle Eu pedi a nossa querida irmã Hélida, falei, ontem, né Falei, eu acredito que você já está organizando o culto, mas se tiver um espacinho lá A pastora Arlene está com vontade de dar Um testemunho? Não, três Três testemunhos para a glória do Senhor, mas eu vou procurar ser breve, né Porque se a gente for detalhar, toma muito tempo Mas para a base das minhas palavras, quero ler o Salmo 103, versículo 1 e 2 Bendize, ó minha alma, o Senhor e tudo que há em mim, bendigo o Seu Santo Nome Bendize, ó minha alma, o Senhor e não te esqueças de nenhum dos Seus benefícios Tudo que há em mim, bendiz o Senhor Corpo, alma e espírito, tudo Nós somos compostos assim, de corpo, alma e espírito E em tudo, em todo o nosso ser devemos bendizer a Deus Pelos benefícios, não esquecer de nenhum Nós temos a dificuldade muitas vezes, depois que o ser humano pecou Depois que Adão transgrediu, ele perdeu aquela capacidade 100% né De comunhão com Deus, de capacidade em todos os sentidos O pecado trouxe prejuízo e nós às vezes somos, temos dificuldade né Para mencionar tudo, somos tendentes a esquecer né Mas a palavra está nos recomendando para em tudo, bendizermos a ele E não esquecer de nenhum dos seus benefícios Amanhã, dia 14 de fevereiro de 2022 A pastora Arlene completa quatro décadas de fé Quarenta anos que eu levantei a minha mão Num culto da mocidade Na igrejinha da rua 44, número 56, Vila Pai Eterno E o pastor Ida Marques dirigindo o culto E eu pensando que ele que era o pastor da igreja E o pastor saudoso, o pastor Maurílio Assis Farias Pregando sobre a parábola do semeador E eu tomando pós para Jesus Quantas vezes essa semente já caiu no meu coração Quantas vezes o Senhor já falou comigo Quantas outras vezes eu já levantei a mão Mas não dei conta de firmar Então hoje de novo eu preciso aceitar o Senhor Levantar a minha mão E que essa semente produza fruto na minha vida Dezoito anos de idade E o Senhor Jesus tem me sustentado Nessas quatro décadas amados Muitas lutas, muitas tribulações Como o pastor Ida Marques falou Muitas aflições em todos os sentidos Aquela dificuldade, aquela pobreza, aquela luta né Teve vez de eu pegar a saia da minha mãe Para eu ir para a igreja Porque eu não tinha roupa Aquela luta de ir de chinelo havaiano Porque senão o sapato não aguenta No quarteirão antes A gente põe o sapatinho no pé né Distância longa Esse tipo de coisa Essas lutas Mas é longo Como eu disse No mesmo ano me batizei em junho 27 de junho me batizei No segundo semestre Por um lapso eu esqueci o dia, a data Mas numa vigília também que os jovens fizeram Eu fui batizada com o Espírito Santo No mesmo ano que eu aceitei Jesus E de lá pra cá essa chama continua acesa no meu coração Me casei em 1987 Dia 5 de setembro Nos casamos né Tivemos nossos três filhos E quando o Gabriel estava com quatro anos Nós fomos chamados para a obra missionária Estudando agora a missiologia No curso do IBADE E vendo quantas coisas ali condizendo com o que Deus fez conosco Uma chamada com convicção Largamos tudo para trás Nossas casas Nosso trabalho Tudo E fomos para um setor pobre de Trindade Que era a terra do nem Nem Goiânia nem Trindade Setor Palmares Que na época não tinha nada Nem asfalto Só a linha do ônibus era asfaltada E o Ida Marques até sempre brincou assim Não era Palmares Era Pomares Porque quando era seca era um pó Um pó solto e vermelho Que a gente afundava nele andando nas ruas E quando era chuva era lama Então era Pomares Pó e mares de lama né Mas ali naquele lugar Deus confirmou nossa chamada Missionária né Pastor Ida Marques E de lá pra cá Esse é o terceiro campo que nós estamos nele Em uma trajetória de fé Uma trajetória com muitos testemunhos De milagre De providência Então é uma alegria hoje Mencionar que nesse culto de jovens É essa idade de fé Meus 40 anos de fé Celebre ao Senhor irmão Porque esse novo nascimento é que é pra valer É por causa desse novo nascimento Que nós já temos a vida eterna Crente não vai ter a vida eterna Não, crente já tem A partir do momento que ele recebe Jesus E faz aliança com ele Jesus disse Nunca morrerá Já tem a vida eterna Fiz aqui os apontamentos né A cabeça vai ficando com dificuldade Pra muita coisa E eu não poderia deixar de mencionar aqui Essa alegria tão grande Porque realmente É 40 anos né É uma história de vida E eu louvo a Deus por cada dia Por cada experiência Por mais dolorosa que tenha sido Nessa carreira espiritual Eu louvo a Deus Porque tudo contribui Para o bem daquele que ama ao Senhor E o Mais outros dois testemunhos São relacionados a essa Essa última luta que nós passamos né Nós tínhamos muita preocupação Eu nem pensava tanto em mim Creio que o Rafael da mesma forma Nem pensava tanto nele Mas a nossa preocupação Estava centralizada na vida do Ida Marques Com medo dele pegar a doença né Pastores Porque ele Com a saúde frágil Nós chegamos no campo de Turvânia Em 2019 Em fevereiro Agora dia 19 Desse mês Já vai fazer 3 anos Que nós estamos aqui O motivo de gratidão E quando foi em maio Do mesmo ano A igreja teve que fazer Fazer o que fez agora Entrar em campanha Pela vida do pastor Porque ele já chegou aqui Com o coração debilitado Fraco né E não sabia direito O que que era Porque ele tinha feito O tratamento em 2012 Tinha colocado alguns Estendes no coração Para passar pelo transplante E até então Não sabia que o coração É que estava fraco E com algumas veias Obstruídas E precisando de um De mais Angioplastia né Colocou mais 4 estendes Completando 7 estendes No coração E a gente ficava Vendo toda essa fragilidade Para Jesus Tem misericórdia né Como que vai ser Se o Ida Marques Pegar essa doença Nós sempre com o coração Na mão E aconteceu agora Nessa terceira onda Que graças a Deus Nós já tínhamos tomado As duas doses da vacina Nós atribuímos Que abaixo Da misericórdia de Deus Foi esse fator Que ajudou A gente não dá aqueles problemas Mais sérios Ele está me mostrando O relógio ali Eu tenho que resumir E Deus cuidou de nós A igreja orou Queremos agradecer Pela campanha de oração Pelas madrugadas Que você com sono Cansada Cansado Lembrou de nós E de tantos outros Nas nossas listas Nomes que todo dia Vão surgindo né Uns Deus leva Porque chegou o tempo mesmo Outros estão aqui Como nós Porque Deus ainda tem propósito Nós acreditamos assim Mas foi muita prova Irmã Não tem como passar Detalhe Mas na sexta-feira Que antecedeu O casamento do Rafael Dia 4 Eu tive Já tinha sido internada Em Trindade De quinta para sexta Viemos sexta de manhã Sexta-tarde Eu tive que ir ao hospital Aqui Para tomar mais medicação Na veia Por causa de vômito E fígado Problemático E tantos Tantos problemas Fui Tomei a medicação Cheguei em casa O Rafael Mãe agora só chegou Vou levar meu pai Meu pai tremendo muito Muito fraco Leva o Ida Marques Para o hospital aqui O médico Lá mediram a A temperatura Deu febre Trinta e oito de febre O médico virou para o Eliel Falou O que você está fazendo Com seu pai aqui O lugar do seu pai É em Goiânia E o Eliel chega lá em casa Dos mais assustados Mãe eu estou indo Com meu pai para Goiânia E eu falando Mas o casamento é amanhã E depois que eles saíram Oito horas da noite Saíram para Goiânia Para ir no hospital do Rio Fazer uma segunda tomografia E tudo mais Eu orei ali no meu quarto Sozinha E falei Senhor Teve um casamento Que o Senhor multiplicou O vinho O que é vinho Senhor O Senhor multiplicou E no casamento Do meu filho Nos dá saúde Tem misericórdia de nós Nos dá saúde Eu quero que o pai dele Faça o casamento dele Porque fez do Eliel E o Ida Marques Eu tinha conversado Com o meu cunhado Que poderia não dar conta De fazer o casamento E eu fiz essa oração A Deus Ali sozinha No meu quarto Falei Traz ele Senhor Menos de doze horas Porque saiu daqui Oito horas da noite Se chegar oito horas Nove horas Por aí Da manhã Ele ainda consegue Fazer o casamento Que não seja nada E assim foi Quando faltava Quinze para cinco Da manhã O Eliel bate no meu quarto Mãe Chegamos Não precisou Do meu pai internar Mãe A tomografia Já reduziu De quarenta Para vinte e cinco O problema do meu pai É outro E aí nós fomos correr Né Agora essa semana Para fazer o exame Do coração Ver direitinho Mas olha ele aí Olha nós aqui E teve o casamento Quero agradecer também Cada irmão Irmã que orou Em prol disso Foi tudo lindo Abençoado por Deus Os que não vieram A gente compreende Né Mas estamos muito gratos Eu ficaria aqui falando O resto da noite Né Mas já fui chamada A atenção Que Deus abençoe A igreja Abençoe a irmã Hélida Que me deu oportunidade Eu sabia que eu ia demorar Um pouquinho Amém Obrigada De moedas De moedas O resto da noite O resto da noite